Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Na noite desta quarta-feira, aconteceu mais uma noite de DR no Power Couple. Lee Martins e JP que são o casal Power da semana, pois eles venceram a prova da semana. Já na votação da formação da DR, aconteceu um empate de 4 votos em Mirella e Ugne, em Nina e Felipe. Eles estavam com 4 votos cada casal. O casal Power desempatou e mandou Mirella e Ugne para a DR. No poder do casal Power, dizia que eles deveriam mandar alguém direto para a DR, que formaria uma DR quadupla, que são de 4 casais. O casal Power indicou então Mateus e Mari que foram indicados para a DR. Então estão na DR, Débora e Bruno, Márcia e Rodbala, Mari e Mateus e Mirella e Ugne. A enquete do portal Votalhada já aponta qual casal deve sair do Power Couple. Lembrando que a votação é para ficar e o casal menos votado é para sair do Power Couple. O casal Débora e Bruno aparecem com 50% dos votos. Márcia e Rodbala com 24%, Mari e Mateus com 14% e Mirella e Ugne com 12%. Então a enquete está dizendo que Mirella e Ugne devem sair do Power Couple. Lembrando que a disputa está entre os dois, Mari e Mateus e Mirella e Ugne. A disputa está bem acirrada entre os dois. Um dos dois casais devem sair do Power Couple. Mas está dizendo que Mirella e Ugne devem sair do Power Couple. E você, qual casal você acha que devem sair?